E aí pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindos a mais um videozinho sobre Civilization VI. Galera, a gente vai dar uma olhada na última atualização que saiu para Civilization VI, saiu ontem, dia 20 de dezembro de 2016, e vamos dar uma olhadinha no que ela traz. Além da atualização, tem duas novas coisas, duas novas DLCs que saíram para o jogo. Uma DLC que contém a civilização da Polônia, em um novo cenário, e uma DLC que contém os cenários dos Vikings. Cada DLC dessas é R$10,00, se você comprou a versão Deluxe, a versão digital Deluxe, você vai ter essas duas expansões. O pessoal está falando muito mal dessas duas expansões, principalmente aqui na Steam, você vai ver aqui as avaliações bem negativas, e eu concordo com a maioria deles. Eis a questão, se essas duas DLCs forem parte das quatro DLCs que foram prometidas para quem comprasse a edição digital, com certeza não vale a pena, porque quem comprou a edição digital pagou em reais, por exemplo, pagou R$60,00 a mais, certo? É, R$60,00 a mais. E aí você tem quatro coisas que valem R$10,00 cada? Eu acho, né? Obviamente que não vale a pena, mas eu estou achando que vão vir quatro grupos de expansões, quatro grupos de DLCs. Esse aqui, essas duas DLCs que saíram, foram o primeiro grupo que saiu por R$20,00. Quem quiser só a civilização, ah, eu não jogo cenários, então joga, compra só a da Polônia, gasta só R$10,00. Quem quiser as duas, gasta R$20,00. Se for quatro de R$20,00, aí sim, beleza, Firaxis é uma boa, eu acho que vale a pena comprar a versão de Digital Deluxe para ter um pouquinho de desconto. Agora, se for quatro DLCs por R$10,00, com certeza não vale a pena, ainda mais que uma delas nem tem uma civilização. Eu esperava que pelo menos cada DLC tivesse uma ou duas civilizações junto com o cenário, junto com o mapa novo. Dito isso, bora lá. São duas DLCs, né? Tá aí, se você quiser mais conteúdo pro seu jogo. Eu vou mostrar aqui que cada uma delas tem. A Polônia tem, obviamente, a civilização da Polônia. Vamos olhar aqui no jogo. A rainha é a Edwiges. Ela tem a União Lituânia. A religião dela, antes de tudo, é uma civilização religiosa, beleza? Então, a religião dela, ela expande automaticamente pra uma cidade vizinha, se você conseguir roubar um painel da cidade vizinha com a Liberdade Dourada, que é uma coisa que a gente vai ver daqui um pouquinho. Então, basicamente, se você rouba um painel, a religião da cidade da qual você roubou o painel, automaticamente, já vai ser a sua. Além disso, os locais sagrados recebem um bônus padrão de adjacência de fé de distritos adjacentes. É o mesmo bônus do Japão, só que só pra locais sagrados. E todas as relíquias concedem fé, cultura e ouro. Então, ela é outra civilização que, se achar uma relíquia no começo do jogo, vale bastante a pena. E é uma civilização, obviamente, focada em religião desde o começo. Isso aqui é o bônus da líder, né? Os três bônus. A Liberdade Dourada é a explosão cultural, que toda vez que você constrói um acampamento ou forte em um território seu, você expande as bordas ao redor daquele acampamento ou forte. Então, você poderia, por exemplo, comprar um tile que tá saindo do seu território, e construir um acampamento lá, ou um forte lá, pra automaticamente, instantaneamente, pegar os seis tiles que estejam em volta daquele tile que você comprou, né? Isso, obviamente, só pode ser feito, o acampamento e o forte só podem ser feitos em território seu. Essa é uma mobilidade bem forte, pra você poder roubar os painéis de outros jogadores. E também de cidades-estado. Eu acho que isso aqui vai ser mais útil pra certas cidades-estado, porque poucas vezes eu acho que você vai estar tão próximo assim de outro jogador a ponto de compartilhar fronteira e fazer uma coisa dessas pra poder roubar, né? Talvez o forte seja um pouco mais útil. Mas o segundo bônus aqui da Polônia, que é a segunda parte que ele responde, eu acho bem forte. O espaço de política militar no governo atual é convertido em um espaço de políticas bases. Então, basicamente, todo governo da Polônia que tiver política militar, essa política vai se transformar naquela lá de baixo, política base. Então, você não precisa necessariamente colocar uma política militar lá. Você pode colocar uma política econômica, diplomática ou uma política de grande pessoa. Essa parte aqui é muito boa, essa parte do bônus, porque você pode usar sempre. Todos os jogos vai aparecer, você não precisa estar numa situação super específica pra poder utilizar. A unidade única deles é o Russardalado, que continua tão bom quanto sempre. É uma unidade exclusiva polonesa. Ela empurra unidades inimigas defensivas de volta pro seu hexágono. Então, se você atacar o inimigo e você causar mais dano do que o inimigo causou em você, você vai empurrar ele um tile pra trás. E, além disso, se ele não tiver pra onde recuar, você causa mais dano ainda em cima dele. E a construção única da Polônia é Sukienice, que é um substituto pra... Boa pergunta. Construção exclusiva por rodas comerciais internacionais. Eu não sei se isso aqui é uma coisa que você constrói num painel, ou se é uma coisa que você constrói, sei lá, no local sagrado, ou alguma coisa assim. Provavelmente alguma coisa de painel. Então, essa aqui é a Polônia, galera. Uma civilização bacana, com alguns bônus fortes. Mas eu acho que vai ser legal. E, talvez, tire um pouco do cansaço da vitória religiosa. Porque os bônus são interessantes. As outras civilizações com força religiosa, vamos colocar assim, são meio... é... jogar. Provavelmente eu vou fazer uma série com a Polônia. Praticamente, eu acho que imediatamente. Se a chuva deixar, eu vou começar a gravar hoje ainda. Pra postar amanhã. Eu não sei se eu vou ficar... Porque meu tempo tá bem apertado. Eu não sei se eu vou continuar a série da Noruega. Mas isso é outras coisas. Bom, enfim. Além dessa novidade, nessa DLC, nós temos também dois cenários novos. Um cenário na Polônia, que é o Legado de Edwigs. Você pode escolher uma dessas três civilizações aqui. Eu não vi as... Ah, desculpa. Tá aqui as regras. Nesse cenário de 60 turnos, você se encontra na encruzilhada da Europa, protegendo as férteis terras natais da Polônia, contra constantes ataques de invasores de todas as direções. Reúna os sardos a lados e enfrenta os cavaleiros teutônicos. O jogador com o melhor império, por pontuação padrão no final do jogo, será o vencedor. Esse aqui é um cenário. Os cenários são interessantes. São sempre uma forma diferente de se jogar as Felization. Eles tinham no 5. E esse cenário aqui, eu ainda não testei, mas é uma forma diferente de você jogar. Se você curte, tem achievements junto com ele. Você pode jogar com as três aqui. Cada uma delas tem um bônus diferente aqui. Vai dar mais algumas horas de diversão, o que vai ser um pouco diferente daquele jogo, sabe? Arroz e feijão, todo jogo com cívico, você começa do mesmo jeito. E o segundo legado, o segundo cenário, é esse cenário aqui dos vikings, galera. E eu estava pensando em suspender a série da Noruega, justamente para fazer esse cenário aqui. Me digam aí o que vocês acham de eu fazer primeiro o cenário, de eu fazer primeiro o jogo com a Polônia, porque eu quero fazer essas coisas aqui com vocês. Mas esse cenário aqui, a gente tem basicamente que jogar como um dos três líderes noruegueses, né? O Haroudo Hadrada, o Canuto ou o Olavo da Suécia. Inclusive, olha a Suécia aqui. Num cenário aqui, a gente tem que jogar como os três distintivos líderes vikings. Inicia uma invasão naval contra a Inglaterra, conquista Paris ou contorno de Gibraltar e domínio mediterrâneo. Então, pelo jeito, a gente tem três objetivos opcionais, assim, alternados. Você pode fazer qualquer um desses aqui. De volta ao lar, construa o Império Mercantil à medida que acumula rotas comerciais com as cidades mais lucrativas que puder. E caso você veja seguindo uma religião, espalha boa palavra e gere fé para o seu povo. Então, parece que tem bastante objetivo e é bem específico esse aqui. Como é um cenário também, vai ter um mapa interessante. Provavelmente vai ser ali a Inglaterra, os Países Baixos e tudo mais. Então, na parte de novo conteúdo, é isso aí. Para a Civilization VI, são essas duas DLCs, beleza, galera? Então, está aqui a da Polônia e está aqui a dos vikings. Agora, além dessas duas, teve uma atualização para o jogo, para todo mundo que tem o Civilization. E eu vou dar uma olhada, passar por cima aqui dessas atualizações e comentar um pouquinho o que eu acho, beleza? A partir de agora, é basicamente eu lendo esse changelog todinho aqui. Uma coisa nova. Primeira coisa nova. Espere, não se vá ainda. Eu falei que eu ia ler changelog e ia ser chato. Olha isso, galera. Criar partida, tipo de mapa... Tipo de mapa da Terra, galera. Finalmente, a gente tem um mapa da Terra. Infelizmente, não tem opções de posição inicial de acordo com o jogo, né? De acordo com o jogo, não. De acordo com o mundo. Então, por exemplo, se eu escolher os Estados Unidos, não é necessariamente que eu vou nascer nos Estados Unidos. Mas o mapa vai ser da Terra. Outra coisa ruim é que só pode jogar com oito jogadores. Porém, isso aqui é muito bom porque não vai torrar o computador de ninguém. E, por exemplo, eu posso voltar com a série dos Astecas de forma oficial. Eu vou ter que resetar ela, mas enfim. Então tá, mapa da Terra, coisa nova. Uma outra coisa muito boa é que adicionou uma ação de alerta para a unidade. Você coloca uma unidade, ela fica dormindo. Assim que ela vê uma unidade inimiga, ela acorda e te pede ação. Uma coisa que tinha nos cinco e finalmente voltou nos seis. A menuta aqui para mostrar cenários. Nova opção de replay quando você vê o filmezinho de maravilhas que você construiu. Beleza. Atualizações de gameplay. As unidades religiosas agora podem fortificar até ficar curadas. Os saques costeiros, eles agora servem também para pilhar distritos e os prédios dentro dos distritos. E os grandes almirantes não nascem agora em maravilhas. Às vezes eles nasciam em lagos, por exemplo. Aí travava eles. Então agora eles só nascem em cidades. Beleza. Agora isso aqui, a partir de agora, é o que importa, é o que é bacana. Além, é claro, das coisas novas. As cidades agora não recebem bônus de mais de um edifício regional por tipo. Elas pegam o bônus maior. Então, por exemplo, se uma cidade estiver no alcance de várias fábricas ou várias usinas nucleares, ela só vai pegar a produção de uma delas, que dá mais. A mesma coisa com serviços também. Então, se você tiver vários estádios, você só vai... Só o estádio que der mais felicidade, ou no caso serviço, vai fazer efeito naquela cidade específica. Isso aqui é uma coisa muito boa. Diminuir o custo de produção de maravilhas. Da era industrial, diminuiu 10%. Da era atômica, diminuiu 40%. Então, as maravilhas estão mais fáceis de fazer. Diminuiu também o custo dos projetos de ir para o espaço em 40%. Eles estavam demorando bastante mesmo. E aumentou o custo de pesquisa de tecnologias e cívicas. Então, na era industrial, aumentou uns 5% e na era da informação, aumentou 20%. Em resumo, o que isso vai fazer? Infelizmente, é só nas maravilhas. Mas, em resumo, o que isso vai fazer? O jogo, você vai demorar mais para pesquisar e você vai fazer as coisas mais rápido. O que significa que você vai fazer... Você vai gastar mais tempo em cada era jogando com as unidades daquela era, com as maravilhas daquela era. Então, isso aqui é uma mudança boa. Eu gostei dessas duas mudanças. Aumentou a fé que você ganha em cada missão? É. Aumentou a cultura que você ganha em cada chateau? Chateau é a unidade da França. Missão, se não me engano, é a unidade da... É a construção da Espanha. Chateau é a construção da França. Diminuiu o custo mínimo de atualização de unidade. Também uma mudança legal. Aumentou a clareza nas penalidades de warmonger associadas quando você toma uma cidade... A última cidade de uma civilização. Você tomar a última cidade de uma civilização, você toma uma penalidade warmonger muito alta. De belicosidade, no caso, muito alta. A maior parte dos distritos únicos das civilizações agora precisam de população para construir, assim como distritos normais. Isso aqui é uma mudança de balanceamento muito boa, porque tinha certas civilizações, que você podia fazer... A construção, o distrito único deles eram muito fortes e você podia fazer em todas as cidades, fazer spam de coisa industrial, de distrito industrial, por exemplo, no caso da Alemanha, e ainda assim não ter a penalidade de você, por exemplo, eu construí o distrito industrial, que não vou poder construir um distrito comercial, não vou poder construir um distrito de acampamento. Agora não, agora você tem que escolher, e isso é uma coisa boa. E o distrito espacial não precisa mais de população para construir, você pode construir em qualquer cidade. Ok, então agora, novas mudanças para a AI. Aumentou a sua análise nas negociações de troca, aumentou o jeito que a AI lida com promessas, e elas estão mais prováveis a concordar se elas gostam de você. Ah, se a gente pede alguma coisa para eles, saquei. E também vão considerar quão confiável é uma civilização por se a gente... Por exemplo, eles vão julgar a gente se a gente é confiável ou se a gente manteve as promessas passadas. Melhorou o gerenciamento de grandes generais e grandes almirantes, melhorou o interesse deles em terra cota army, melhorou o jeito que eles lidam com tecnologias de folha, eu acho que são tecnologias que não levam a lugar nenhum, tipo arqueria, cavalaria... Cavalaria não, é um negócio que dá cavalaria nobre. Melhorou a consciência deles para fortes, e melhorou também o peso que eles dão para pegar recursos no fim do jogo, no late game. Aê, o Haroldo Hadrada não vai mais ficar enchendo o saco tão frequentemente por quem está na parte de baixo dos navios, vamos colocar assim, da qualidade dos navios, ou quantidade de navios. A avaliação da Catarina de não fazer espionagem, da promessa de não espionar, foi reavaliada, não sei o que isso significa muito. E aí não vai tentar converter cidades inconversíveis. Não sei quais cidades são inconversíveis, mas beleza. Vários bug fixes aqui, vários bônus de vários prédios únicos que não estavam pegando os seus recursos, multiplicados por políticas sociais. Tinha uma penalidade aqui que permitiu que um panteão estacasse com outras coisas. Melhorou para que as telas de loading agora mostrem o texto correto, e toquem o som correto do Chambin falando. Certas ações diplomáticas, tinha um probleminha que bloqueava certas ações. Deixa eu ler isso aqui, acho que eu vou resumir isso aqui, porque não tem muita coisa assim que é... Só vou ler se tem alguma coisa muito especial. Duas coisas muito importantes aqui. A primeira delas é um problema no multiplayer, que você não conseguia entrar numa sala, falava que você tem conteúdo adicional que alguém não tinha, e era mentira. E outra coisa muito, 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 muito boa. Jogos multiplayer, às vezes os jogos privados, se tornavam públicos no meio do jogo. E aí você criou o jogo privado, você está jogando, e fica alguém tentando entrar, fica aleatoriamente as pessoas tentando entrar, como se o jogo estivesse lá no lobby. Chatice, e ainda bem que eles corrigiram isso aqui. Nova arte para parques nacionais, finalmente, porque parque nacional não tinha nada naquele parque. Atualização visual das minas, atualizou os visual dos espadachins, e aumentou também a cidade, o jeito que ela apaga durante o combate. No multiplayer, o cenário Hollowed Ground, você pode jogar ele em mapas gigantescos, e a voz também toca de maneira correta, quando estiver carregando um save. Na interface, o relatório de recursos agora mostra recursos de várias fontes diferentes, de habilidade de grandes pessoas, e também de recursos de acordos diplomáticos. Aí, as checkbox ficam sincronizadas com as hotkeys, então, por exemplo, se apertar G, para desabilitar o grid, se você for naquele menuzinho que fica aqui embaixo, ele vai estar desabilitado. Melhorou a diferenciação nas lentes de governo, as cores dos hexágonos da lente de governo, e adicionou um ícone de derrota para os resultados no fim do jogo. E também, a E colocou um efeito para quando você usa quicksave. Muito legal. Então, são essas as mudanças. Teve algumas mudanças bacanas, novas aqui, algumas mudanças de balanceamento que são muito, muito bem-vindas. No geral, uma atualização que, com certeza, é bem-vinda. Agora, a gente tem que esperar alguns mods serem atualizados, a gente tem que esperar para ver como que essas mudanças vão refletir no multiplayer e tal, no jogo a partir de agora. E também tem que ver com essa nova civilização, esses novos cenários, qual que é a nova diversão de Civ. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham se informado. Digam aí nos comentários o que vocês acham dessa atualização, e esperem conteúdo aqui no canal dessas novas DLCs. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho